Governo-lhe o seu Ministério de Obras Públicas, que é a evicção da comunidade e a recolha do Dili. A intenção é que o alargamento da estrada do seu rotundo de Cololobato, com o Moro Dili, que é o Tassitolo. Mas bem, o seu agora projeto de sede que implementa o de Ramoso Reirachon, que é o impacto da comunidade. Também a comunidade do seu Ministério de Obras Públicas é o seu sério problema. Dermais da Companhia Comunidade de Recoto, aldeia Terra Santa Cidadelian, prepara o seu jornalista Bete Rebelo, no operador-câmera Cidalia Daudel. de Ramoso Reirachon. O que é isso? 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 O que é isso?